E hoje aqui no estúdio, o Vinícius Poit, que é deputado federal eleito pelo Partido Novo aqui em São Paulo. Vinícius, primeiro lugar, obrigado pela visita, prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, prazer falar aqui contigo, né, e conhecer a galera da Jovem Pan e falar com vocês que estão assistindo a gente. Bom, Vinícius, vamos falar um pouquinho dos assuntos que vão estar aí na pauta, na próxima legislatura, sobre os quais os deputados vão ter que deliberar. Um deles, a reforma da Previdência. Talvez seja já um dos primeiros assuntos, o governo Bolsonaro quer colocar em discussão já no começo do mandato. O que é que você pensa a respeito? As regras da aposentadoria precisam mudar ou essa reforma é dura demais? O que é que você pensa a respeito? Assim, não tem assunto mais importante do que a reforma da Previdência pro Brasil. Não tem assunto mais importante. Não tem nada que a gente possa fazer no governo. Ah, vai diminuir o número de ministérios, vai cortar alguns gastos ali, outros gastos a colar, vai privatizar algumas estatais. Tudo isso eu acho que tem que fazer. Vai acabar com a corrupção. Vamos supor que vai acabar com a corrupção. Nada é tão grande ou tão perto do rombo da Previdência que esse ano pode chegar a algo perto de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. Se o governo brasileiro, vamos falar, o Brasilzão inteiro arrecada 3 trilhões, 300 bilhões é 10%. Alguém sabe quanto é o investimento do Brasil em saúde e educação? Algo perto de 100, 150 bilhões cada um. Não é possível que a gente queima dinheiro com uma Previdência que não está fazendo mais tiro para o Brasil. Então tem que reformar. Esta aposta, ano passado, pelo Temer, não era ideal, na minha opinião, porque eu defendo Previdência igual para todo mundo. Não pode ter, ah, um, mas tem uma situação... Não, brasileiro é brasileiro. Militares inclusive. Político, militares, professores, engenheiros, médicos e o povo brasileiro inteiro. Servidor público, parlamentar. Aliás, se tiver oportunidade, eu quero falar de tudo que eu vou abrir mão aqui, que uma delas é a aposentadoria especial do parlamentar, que é um absurdo. Então, reforma da Previdência, urgente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho